Soluções inovadoras e sustentáveis. Atenção às demandas da sociedade, dos clientes e do planeta. Integração, flexibilidade e eficiência operacional. Na Klabin, trilhamos uma trajetória de crescimento contínuo e geração de valor, garantindo sólidas entregas e resultados consistentes. Nossos números do segundo trimestre de 2022 podem provar. No período, o volume total de vendas, excluindo madeira, foi de mais de 1 milhão de toneladas, 7% acima do que o registrado no mesmo trimestre do ano passado. O crescimento em todas as linhas de negócio teve um impacto positivo na nossa receita líquida, que apresentou aumento de 24% no trimestre, no comparativo com o mesmo período do ano anterior, ultrapassando a marca dos 5 bilhões de reais. Já o EBITDA ajustado, excluindo efeitos não recorrentes, avançou 2% no segundo trimestre do ano, em relação ao mesmo período de 2021, fechando em 1,8 bilhão de reais. O destaque vai para o negócio de celulose, que registrou volume de vendas de 424 mil toneladas no trimestre, o segundo maior resultado desde o início de operação da unidade Puma. Com os reajustes de preços, a diversificação de fibras e a flexibilidade de vendas entre geografias, o EBITDA do segmento alcançou mais de 1 bilhão de reais no período. Com isso, a Klabin vai realizar o pagamento de dividendos no valor de 399 milhões de reais aos seus acionistas. Nos últimos 12 meses, foram pagos 1 bilhão e meio de reais em proventos, seguindo a nossa política de pagamento de 15% a 25% do EBITDA ajustado. Os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação colaboraram com a solidez das nossas entregas e reforçaram nosso pioneirismo com o lançamento de soluções diferenciadas. Alguns exemplos são o Ecoflex, papel da Klabin destinado a embalagens flexíveis, que elimina o filme plástico, tornando o produto final ainda mais sustentável. E o Klamult Premium Carrier, papel cartão para embalagens de bebidas, feito com celulose microfibrilada. Iniciativas como estas reforçam o potencial de nossas florestas e a nossa capacidade de crescer e inovar. Com produtos que atendem as mais diversas demandas de mercado. E por falar em crescimento, as obras da segunda máquina de papel do projeto Puma 2 seguem a todo vapor, com 47% de sua construção concluída. Além disso, acabamos de anunciar mais um importante passo nos nossos planos de expansão, que fortalece o nosso modelo integrado de negócios. A Klabin investirá R$ 1,6 bilhão na construção de uma nova fábrica de embalagens de papelão ondulado em Piracicaba, São Paulo, com capacidade de produção de 240 mil toneladas por ano e início previsto para o segundo trimestre de 2024. No período, lançamos o nosso relatório de sustentabilidade de 2021 e atualizamos o nosso painel ASG, onde concentramos, de forma transparente, todos os nossos principais indicadores nas frentes ambiental, social e de governança. O que não faltam são novidades e bons resultados, não é? Quer saber mais sobre o que rolou no período? Acesse o site de RI da Klabin e se atualize sobre o que está acontecendo na companhia. Até o próximo trimestre!